Ah! Ah oh. Ah oh, foi, é pá... é sério man. É pá, eu fico puto, eu fico bichado com isso. Na, 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 na. Como é que vocês fazem uma porra dessas? Sério mano, fala, fala sério. Pou! Ora muito, bem-vindos. Meus amigos, daqui fala o Chino que esta é nossa décima, nona parte de Unsure Ted e... e reparem na arma que... Reparem na arma Que a Helena tem na mão Reparem só Vocês estão a ver as crianças Quando Toda a gente Helena isto é guerra séria Amiguinha Isto é guerra séria Ai nossa senhora Desde que o dedo dispara Para mim é o que importa Está bem? Se esse dedo dispara É o que nos importa Como isso acontece É um pormenor Bom amigos nós temos Nossa Nossa A sério Já começou mal Esse dedo está a disparar Já tem uma pistola Boa Boa Toca Sniper Nice Vamos a isto Não vamos nada Olha O que é que aconteceu para ali O que é esta porra Ui Está doido Ok Uh oh Uh oh Eu preciso de uma arma Isso Uou Tu cair? Tu mas eu estou cá em baixo Nossa Tu é dança Ai pá Tu tens burro maluco Tu tens burro meu Bom Vamos começar de novo outra vez o episódio Ah meu Deus Isto não há forma de eu ser sneaky Do que é a equipa? Não 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 Isso não há forma Não Não A arma é boa, só que problema é... As balas. Dá-lhe, 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 boa miúda. Bora, bora, bora. Ela não consegue. Não é sério que ela não mata. Matou. Olha quem vem ali. O pesadão. Eu não tenho munição para aquilo. Bora, 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 bora. Ok. Bora, 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 bora. Eu acho que isto é meio doido, mas ok. Estou a fazer um bocadinho doido, mas pronto. Whatever. O que? Nossa. É pá, que raiva, mano. A sério. A sério. A sério. A sério. Mano, estou cheio de raiva, juro-vos. Estou cheio de raiva. Fogo, massa. Juro-te que agora cresceu em mim uma raivazinha. Meu Deus. Aquele gajo do lança-granadas que é só isso. Agora vou guardar a munição para este. Não, não era este. Para aquele. Miúda, faz qualquer coisa. Miúda, faz qualquer coisa. Pô, não. Cuidado. Oh, não. Vai. Miúda, faz qualquer coisa. Não, não. Pelo menos eu não. Estou lá embaixo. Pai, eu vou fazer exatamente a mesma cena. Sem tirar nem pôr. Só que agora já vou preparado. Até o gajo do lança-granadas. Fixo. Ok. Oi, Tommy. Vai, arrebenta. Oi. Oi. Nossa. E tem outro aqui, não é? Onde é que ela está? Onde é que estás, Helena? Helena, minha filha. Consegui. Conseguiste de quê? Olha, deserto. Fixo. Por isso farmamos aqui umas municõezinhas. De M16. É a única arma que atualmente... Tinho saudades da Fall. Aquela com mira. Dispara. Tinho saudades da Fall. Tinho saudades da Fall. Como é que ela está? Consegui. Ok, eu apanho. Ok. Eu apanho? Apenhas o que, meu Deus? Por que é que ela não me ajuda no outro terminal? Oh, não. Vai, vai. Ai, meu Deus. Boa. Porque não sabes porque vocês fazem isso. E é arriscar muito. É como se eu tivessem a certeza que vão conseguir encontrar uma outra maneira de sair. É arriscar muito. Ou como no Uncharted 1 também. Não era literalmente. Aguenta, aguenta, afasta-te, afasta-te. O que é que ela vai fazer? Encomenda. Isso vai resultar. Está cansado. Boa mioda. Ok. Então mioda. Que remédio? Ok. Isso mesmo. Bem louco. Queria-me mandar para as bim. Oi, 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 andam aqui yetis. Vocês viram? Já estamos perto. Ok. Ai meu Deus. Ok. Mantenha a cabeça abaixo. Fiquem alerta. É a deserta igual. Muito bom. É a deserta igual. Ah, Barbie cabelo. Só dois dedos. Ela mata tudo. E não... Ai, está aqui o outro. Bora, bora. Ele pode se aproximar que eu mando lá para baixo. Onde é que ela está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Não sei se ele é assim tão burro, ele está-me a lixar completamente. Ai, caraças, como é que fizeste tiro? Mandei assim um tiro à toa e matei-o. Ok, ok. Olha o Matrix. Acabou! Anda a apanhar! Estás sozinho, né? Por isso é que estás com medo. Está feito, Helena. Está feito! Perímetro clear. Boa miúda, ame-te. Não sei se você tem que ir para o lado. Não sei se você tem que ir para o lado de onde está. Ah, provavelmente é para ali que temos de seguir. Não sei se você tem que ir para o lado de onde está. Está aqui uma deserto. Eu não sei. Eu acho que vou trocar. Eu vou apanhar. Eu gosto muito de deserto. Não sei se você tem que ir para o lado de onde está. Não sei se você tem que ir para o lado de onde está. Lá, segue-me. Deve ser onde ele está em seu cair Uh-oh Nossa Nossa senhora Quieto Ah-ah Filha da mãe Fez-me gastar as babas Bora Tô doido Tô doido Tô doido Tô fazer doido Tô doido Ai meu Deus Estupidez Olha ali um lança-rockets Vai embaixo Olha lá Filha da mãe Não ficou nada Não vi Como é que eu falhei que eu tiro Que nojo Que nojo Estou gastando de morrer Viúda Miúda Porra Miúda Ok bora Tinha de apanhar uma granada Não A dizer Não A dizer Vai para a China Sério mano Às vezes apetece-me Enterrar-te Caracas Já foste-me Já foste-me Oh Helena Não mates este aqui da esquerda Porque não vale a pena Eu não sei Não sei Não sei Eu não sei Então I Não sei Não sei Eu Cuidado! Este é o ultimo que falta por agora? Acho que sim Sim Boa 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 Ah ah boa nada meu não tens balbas agora Como é que vais resolver isto? Onde estás você? Minha nossa mãe Uh Agora curti, fui a ação pra cacete Ah Foo, epá, a sério mano Epá, eu fico puto, eu fico bichado Nananananana Como é que vocês fazem uma porra dessas? Sério mano Fala a sério Pou Por que que fico puto? Fico puto, espere... Ataque! Agora vem os gajos dos RPGs, oh caras! Oi! Agora vim, 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 vim! . . . . . E aí 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 Lars Já matámos tudo? Não Fuan Epa Só pra matar um Agora já não sou enganado Bicha, faz o seguinte Aonde? 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 Quem é que te parou? Filha da mãe Espera aí, eu posso subir lá mais para cima Eu não percebo por onde ela está a disparar Uiuiuiuiui Ah cara, então você vai precisar Não, 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 não Deixe-me lá levar esse rocete Se aparecer um gajo forte Ali estão eles Oh não Está tudo bem, estamos aqui Tu tinhas razão Sobre o que? Tudo em que tu tocas Transforma-se mesmo em merda Ok, vá lá Vamos tirar daqui Não Seriais com leite O que fazemos? Encontraste a minha expedição? Sim, encontrei E percebeste o que eu tive de fazer? Mataste-lhes a todos Se tivessem encontrado a pedra Isto teria de certeza mudado o rumo da história Calma, calma Ele levou o punhal Eu sei Ele foi para a torre Tens de impedi-lo Gente, tenta não te mexer Ah Este Mosteiro Esconde o caminho secreto para Shambhala Tens de recuperar o punhal Tens de recuperar o punhal Encontra o caminho secreto E destrói a pedra Antes que ela consiga encontrar Drake Tens de acreditar Oh Shaffer Oh, mate Não podemos deixá-lo aqui Que outra escolha temos? Tu ouviste-o Achas que isto é mesmo tudo verdade? Eu não sei Ele acreditava que sim Isso para mim chega Ok Se é verdade tipo Se a pedra tem os poderes que tem Estás a ver? E que se alguém tiver essa pedra Da... Se pode mudar o mundo E fazer bosta Estás a ver tipo Ok Acho que devíamos parar-nos O quê? Não houve Eu vou investigar Entrar a segreta Nem casados somos Nem somos Nem somos Tá bem Ah, ok Está bem Mas... Já vás tens cuidado e... Com o rádio é por perto Ok Combinado Boa sorte O Nate está perdido entre duas mulheres Que heredas Amigos Grande abraço para todos vocês A gente encontra-se a mim em mais um episodio E... Rest in peace chefão Os bons momentos que a gente teve Pareces ser um homem de grande sabedoria Até mais